Novos produtos e histórias de geração de renda para famílias inteiras. O encontro Olhares e Dizeres da Economia Solidária comemorou uma década do programa, em que o trabalho feito pelas mãos de quem participa elevou a autoestima e já virou um negócio. Partilha é a palavra-chave por aqui. E este bolo foi feito para compartilhar e celebrar 10 anos do programa Economia Solidária. Neste espaço, que fica entre as avenidas JK e Rio de Janeiro, artesãos expõem e vendem produtos criados por eles mesmos. Tudo aqui é feito manualmente. Um toque pessoal que atrai clientes fiéis. O que atrai é a fabricação desses produtos, que a gente tem várias pessoas aqui, que eles estão o tempo todo com eles, com os grupos, e que o preço também é muito acessível. Nós temos produtos muito bem feitos, muito bem elaborados. A gente sempre está vindo, participando, toda vez que vem para Londrina, a gente sempre dá uma passada aqui. Dos biscoitos caseiros aos objetos de decoração, as peças fazem referência ao município de Londrina e à história da cidade, que já foi capital mundial do café. Suzete fez este tapete, que imita o desenho do antigo calçadão de Petipavê. Ela é uma das artesãs mais antigas do programa Economia Solidária. Dez anos atrás, o marido dela morreu e os tapetes de crochê se tornaram a única fonte de renda para sustento dela e do filho. Significado muito importante de autoestima, de você não ter perspectiva. Eu já não pensava mais em fazer mais nada, apenas dona de casa e mãe. Eu pude conciliar as duas coisas. 55 projetos fazem parte do programa e auxiliam 200 pessoas a usar o talento e o trabalho para ganhar dinheiro e, em muitos casos, sustentar a família. Eu acho que é a transformação que o trabalho provoca nas pessoas, através desse sentimento de pertença, dessa coletividade. Qualquer pessoa pode participar do Economia Solidária. A preferência é por famílias que precisam de amparo da assistência social. Mas também há quem venha em busca de orientação e daquele empurrãozinho nos negócios. Caso da Aline. Como eu tenho as três crianças pequenas, eu não tinha para onde levar, como levar em outros lugares. E eu consegui isso na Economia Solidária. Então, eu tenho a minha mão de obra, eu faço o que eu gosto e consigo, assim, ter a minha renda através da ajuda deles.